Gente, aqui é meu pezinho de cajarana. Ele tá todo amarelo, as folhas dele, toda amarela caindo, ó. Eu tirei um monte aqui ontem, aqui tem mais, ó, saindo, ó, caindo um bocado. Se continuar assim, ele vai morrer. Mas, eu já botei um monte de remédio aqui, pela internet que eu achei, vinagre, esse tipo de coisa, pra ver se era alguma praga. E não deu certo nada. O que que eu fiz? Eu descobri qual era a praga que tá fazendo isso daqui, na minha planta, deixando minha planta desse jeito aqui, não é? A bichinha tá botando, ó, já botou aqui as cajaraninhas. E o que tá matando essa planta, causando anemia, eu acho que seja isso, né? É esse bicho aqui, ó. Não dá pra focar muito bem, mas é esse negocinho aqui, ó. Isso aqui é vivo, quer ver eu matar? Ó, é vivo. Isso aqui solta um caldo, uma coisa, ó. Então, isso aqui, cada manchinha que vocês veem aqui nessa planta, tá vendo aqui a manchinha? Foi ele que tava por baixo da foia, daqui, ó. Sugando a vitamina da planta, né? E o único jeito que eu achei pra poder matar esse daqui Foi com a bucha velha Com uma olhada, assim, com um pouquinho de sabão Lavar as folhas devagar pra não Não machucar as folhas dela Eu já lavei um bocado aqui, já Né? Eu vou lavar mais Porque eu não terminei, eu começo galho por galho Tipo aqui, esse galho, eu pego todas as folhas desse galho É um trabalho que tem que ter paciência Mas pra quem gosta de planta, tem paciência E vale a pena você sentar Né? E tirar Por exemplo, aqui, ó Vou ver se eu acho mais um Aqui nas frutinhas eu já tirei um bocado Com a mão mesmo Então não tentem mais nas folhas escondidas Olha como é que tá feia, bichinha Ela tá muito bonita E assim, desse jeito aqui Mas eu vou lavar tudo Pra ver O que vai ser Aqui, ó, no calho Da flor Aqui é uma Aqui é um Isso fica no talo Fica nas folhas E aí acaba com a planta E aí, gente, ele é tão assim Meio Transparente aqui Que a gente passa despercebido Não dá pra ver Matando minha filha Da minha planta Meu Deus do céu Só foi ela também que pegou Porque Aqui Tem Que tá amarela assim, né? Agora eu vou te mostrar aqui Em outra planta Que tem também na outra planta Pera aí Por exemplo, nessa daqui Tá vendo aqui? É essa Essa praguinha aqui, ó Que tá nessa planta Ó, ela é viva Quer ver o pouco estourar ela? Estoura aí, ó Ela é viva Essa bicha aqui, ó Ó Dá pra tirar com a bucha Direitinho Com paciência Tem outra praga aqui também Mas não é essa que tá dando Na minha planta, não É só outra praga É essa daqui, ó Aqui é outro tipo de praga Só que eu vou matar tudo O lavando Uma bucha Um sabão neutro De coco Aqui, por exemplo Nessa plantinha Tem uma, ó Outra praga Não é a que tá na minha casa Não, não Mas é outra praga Deixa eu ver Isso aqui Deixa eu ver se eu foco aqui Sutil, ela Ela anda Não, tá vendo? Não é essa que tá na minha Minha caja de arana, não Essa aqui já é outra também Mas eu mato tudo Com a bucha de Negócio Vou matar tudo na estante Aqui, por exemplo Tem uma Aqui eu tô no pé de caja Eu tô na caja rana já Aí eu vou com a bucha Desse lado aqui Pra não machucar a planta E aí eu mato Aqui, você tá vendo Uma aqui Que eu tiro, ó E aí eu vou lavando Assim minha plantinha E depois eu mostro o resultado E depois eu mostro o resultado pra vocês Se for remédio eu não fui Ok? Depois eu mostro o resultado pra vocês Que eu vou lavar minha caja rana agora com a buchinha Pessoal, eu tô aqui mostrando Os bichinhos que tem na folha Melhor Aqui nessa visualização melhor Pra você ver Que isso tudo aqui, ó São os bichos que ficam na folha E aí eles crescem Fica desse tamanho aqui, ó Desse tamanho aqui, ó Desse tamanho, desse tamanho E quanto mais Eles só crescem até aí, só E daí acontece que as folhas Eles Ficam amarelas Por causa que Esses bichos aí É Acaba que Chupando toda a vitamina Toda a proteína Da folha da planta E elas caem Caia amarela, né Então Esses bichos que é vivo Eu vou tentar matar Ó Ó Aqui tem Esses bichos Esses bichos são diferentes Desses aqui que eu vou te mostrar Aqui também é outra praga Que acaba com as plantas Essas aqui já é diferente Mas também é uma praga É Essas também Acaba com a planta E eu acabo tudo também Eu acabo com elas Mas eu não coloco veneno não Eu acabo que Como eu falei Eu molho a A bucha Sabão E vou tirando tudo Ou até mesmo Com a escovinha De dente Que não serve mais Eu vou tirando elas Eu vou matando tudo Essas também são vivas Você vê que elas Elas andam Mata tudo Não gosto disso Matando minhas plantas Até isso aí Isso aí Isso aí Aqui Você tá andando, né Correndo, né Safateza, né Foi manante Destruí vocês tudo Pronto, acabou Um beijo, um abraço Fui